A ideia do bate-papo aqui hoje é falar um pouco do cenário jurídico para quem tem uma operação de e-commerce. Então a gente vai falar, aproveitar o tempo para falar daquilo que já existe. Como diria o Pedro com os seus 18 anos, é o que tem para hoje. A gente vai tratar daquilo que vocês vão ter que enfrentar ou já enfrentam no dia a dia de vocês. Mas eu queria alertar, antes de mais nada, com relação a um ponto que a Vivi comentou, que é uma carência que eu vejo da falta de união para ser muito direto de vocês, enquanto mercado, na defesa dos direitos de vocês. Nosso escritório é um escritório que trabalha com economia digital, então a gente trabalha muito com o pessoal do e-commerce, trabalha com startups e trabalha com empresas de TI. E infelizmente eu vejo uma certa desunião no mercado do e-commerce, na defesa dos seus direitos e dos seus interesses até. É um setor que briga muito no sentido da conquista do cliente, da venda, se instrui. No dia a dia da operação, de fato matando um leão por dia. Mas não vejo um setor que realmente consegue entender a médio e longo prazo o que, infelizmente, os engravatados podem causar de prejuízo para as operações de vocês. Eu não vejo um setor que acompanha muito de perto todas as propostas de lei. E de repente algumas surpresas aparecem do nada lá, e aquilo vira uma lei, e vocês têm que sair correndo e tentar se estruturar. Como foi, como vem sendo toda a parte tributária, principalmente do ICMS. Quando tudo aquilo aconteceu, não foi uma novidade para quem acompanhava, mas foi uma novidade para o mercado, porque o mercado, na sua grande maioria, não acompanhava. Então, eu só estou fazendo essa observação porque, de fato, sou extremamente apaixonado pelo setor. A gente vive o dia a dia de vocês, lógico, muito mais próximo daqueles que optaram por serem nossos clientes. E a gente sofre também, assim como vocês. Para o judiciário, muitas das vezes eu sou um dos rostos que o judiciário vê e identifica como o e-commerce chegou. Mas, às vezes, eu sinto um pouquinho de falta. Não é carência, não, não estou carente. Mas eu sinto um pouco de falta de suporte de vocês na discussão desses temas. Então, para quem tiver a oportunidade de participar do fórum, lá a gente vai discutir, na verdade, dois projetos de lei. Então, é o que estão querendo aprontar para o futuro de vocês. Acho que vale a pena se interar, acho que vale a pena, na medida do possível, colaborar, procurar os órgãos que, de fato, representam, na medida do possível, vocês. O e-commerce Brasil é um fórum de discussão, na minha opinião, o mais importante, talvez por ser até o mais isento de todos. Você tem outras instituições que também estão aí a princípio para isso, com as suas deficiências ou não, a Abicom, a Câmara Inet. Se envolva, participe. Um dos projetos é o projeto de lei de proteção de dados. Quem aqui é do marketing digital, eu já informo, a vida de vocês pode virar um inferno de uma hora para a outra. E se a vida do pessoal do marketing vira um inferno, a operação toda vira um inferno. O que vocês vivem hoje no Brasil é o paraíso. Vocês fazem o que vocês bem entendem, do ponto de vista dos dados, das informações que vocês coletam. Vocês coletam de qualquer forma, vocês usam para qualquer coisa. E não é assim no resto do mundo. Então, há uma proposta de lei. Infelizmente, essa proposta de lei, ela segue um modelo europeu, que eu tenho grandes críticas, porque não é nada inovador, travam um monte de coisa. Eu prefiro já, talvez, dar um modelo americano também. A gente vai discutir melhor, porque também é uma falta de segurança, digamos assim, com relação aos dados. Mas achar alguma coisa um pouco mais híbrida. E aí a gente tem uma proposta, acho que o modelo canadense é o mais adequado. A gente vem discutindo isso dentro do Congresso, tem comissões especiais. Fui convidado algumas vezes para dar a minha opinião. E, querendo ou não, a minha opinião, elas sempre tenham vieses empreendedor ou de inovação, porque é disso que eu gosto. Eu sou um tipo de advogado que não gosta muito de regulação. Isso talvez pela minha linha mais filosófica, partidária ou qualquer coisa do gênero. Eu sou mais pró-liberalismo do que qualquer tipo de controle. Mas se envolvam. O outro projeto, só o alerta aqui antes da gente propriamente conversar, é a reforma do Código de Defesa do Consumidor. tem uma proposta de um capítulo específico só para o e-commerce. Propostas do tipo, direito de arrependimento passa de 7 para 14 dias. Então, coisas desse gênero. Ponha uma outra coisa na cabeça de vocês. Isso eu ouvi de um deputado federal. Legislar para o consumidor dá voto. Para o lojista, não. Isso deixa claro para vocês qual é o mindset. Perfeito? Bom, feito aqui os disclaimers, os desabafos, a gente vai tratar propriamente do que nos traz aqui hoje. Aqui só uma apresentação rápida da pessoa que está aqui contando umas mentiras para vocês. Eu fui diretor jurídico de empresa de tecnologia durante 10 anos. Portanto, eu venho de dentro de empresa. Eu não sou um advogado tradicional de escritório de advocacia. Por isso que a gente vive negócio. Há quatro anos nós fundamos o nosso escritório. Nós estamos no mesmo condomínio que a Rocket, que é o maior fundo de investimento startup. Da Fit, Tricaica, Noiz, Taxi, Hello Food, coisas do gênero. Ali do lado do Parque Vila Lobos, na Marginal Pinheiros. A minha especialização, como a Vivi comentou, em Cyber Law, foi na Universidade de Harvard em 2005. E desde então a gente vem tratando dessas questões, o que tecnologia impacta no direito e o que o direito pode impactar em tecnologia. Então é a parte chata da história. De fato, não é o mais agradável. Falar de KPI, falar de conversão é muito mais interessante, mas ela faz parte de qualquer operação de e-commerce. E quando a gente fala de e-commerce, 90% de todas as operações, elas são operações de relação de consumo. E isso é importante que vocês tenham em mente. Por quê? Porque eu já vi muita gente gastar dinheiro com algo que não era obrigação dela. O que tem que ficar claro para vocês é que uma operação de consumo tem que seguir o Código de Defesa de Consumidor. E uma operação que não é de consumo não tem que seguir o Código de Defesa de Consumidor, não tem que seguir o decreto que regulamenta o e-commerce. Essas duas leis regulamentam vendas online para o consumidor. E aí vocês precisam entender minimamente o que é uma relação de consumo. Isso vale para a vida de vocês também. Muita gente não sabe que está em uma relação de consumo e às vezes acha que está e não está. Relação de consumo é quando você tem duas figuras, o consumidor e o fornecedor, isso do ponto de vista legal. E consumidor, para a lei, é aquele que vai consumir o produto. É o consumidor final do produto. O exemplo que eu costumo dar lá na FIA, quando eu dou aula no MBA, é o seguinte. Se a Volkswagen comprar amortecedor COFAP e colocar nos veículos, ela não é consumidora, porque ela não vai utilizar o amortecedor para aquilo que ele foi concebido. Perfeito? Ela vai revender, quem vai utilizar é o consumidor final do veículo. Então, ela não tem a figura de consumidor. Portanto, neste caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ela é uma relação comercial. A gente vai aplicar as legislações específicas para uma relação empresarial. Contudo, se a Volkswagen comprar papel Suzano e utilizar o papel nos escritórios, ela está em uma postura de consumidora. Então, vamos começar a quebrar um paradigma que a maioria de vocês tem, de que consumidor é B2C e relação comercial é B2B. Não necessariamente. Porque eu dei um exemplo de duas empresas grandes, e a que comprou o papel, ela está em uma posição de consumidora. Então, a linguagem que vocês usam, B2B e B2C, não se aplica para o raciocínio jurídico. Eu posso ter uma empresa que é consumidora. Mas não basta eu ter um consumidor, eu preciso também ter o que a lei chama de fornecedor. Vamos ver se a definição está aqui. Está. Fornecedor é aquele que tem como atividade a venda de um produto ou de um serviço. Ele vive disso. É a atividade dele. Ok? Vamos pegar como exemplo as operações que acontecem dentro do mercado livre. No mercado livre é interessante para mim porque eu tenho três exemplos. Eu consigo fechar todo o raciocínio. Digamos que eu fui para Miami, comprei uma blusa e, de fato, emagreci 17 quilos nos últimos meses e perdi a blusa. Quer dizer, nem usei a blusa. E coloquei essa blusa para vender lá no mercado livre. E uma pessoa, um particular, comprou a blusa para usar a blusa. Ele é consumidor? Sim, Márcio. Pela definição que você colocou, ele é consumidor. Ele comprou a blusa, ele vai usar a blusa. Mas o Márcio é fornecedor de blusa? Não, eu não vivo disso. Não é a minha atividade. Portanto, essa relação não é uma relação de consumo. Não se aplica o código de defesa do consumidor. Eu tenho dois particulares aí no caso. Eu tenho o consumidor, mas eu não tenho a figura do fornecedor. Digamos que eu sou aquele tipo, aquela pessoa que vai para Miami, faz um monte de compra, o mochileiro. Trago os produtos para cá, coloco no mercado livre e vou vender para a mesma pessoa que vai usar a blusa. Ele é consumidor? Sim, ele é consumidor, ele vai usar a blusa. Eu sou fornecedor? Sim, eu vivo disso. Esta é a minha atividade. Portanto, essa relação é uma relação de consumo. Aplica-se o código de defesa do consumidor. Mas, se eu sou aquele mochileiro, mochileiro não, como é que chama? Sacoleiro. Mochileiro é outra coisa. Sacoleiro. E compro os produtos e alguém no interior aí do Brasil, ele também compra produtos para revender na lojinha dele lá no interior. Eu sou fornecedor, eu vivo disso, mas ele não é consumidor final. Ele vai pegar esse produto e vai revender. Portanto, eu tenho as três relações aí. E nas operações de vocês é a mesma coisa. Aquele que tem uma operação que está vendendo para alguém que vai revender, eventualmente, o produto, ele não está praticando uma relação de consumo. Consequentemente, ele tem a boa notícia de não ter que seguir o código de defesa do consumidor. Nem direito de arrependimento tem nesse caso. E eu vejo muita gente se confundir com relação a esse assunto. Dessa forma, a gente achou interessante explicar isso muito bem para vocês. E a partir de agora, a gente vai tratar daqueles que vendem para o consumidor final, que é a grande maioria. Ao invés de a gente ficar passando todo o código de defesa do consumidor, a gente optou falar, na verdade, de três princípios que estão no código de defesa do consumidor, que resume grande parte daquilo que vocês têm que fazer nesta relação com o consumidor final. É o chamado, o princípio da vulnerabilidade, o princípio da boa fé nas relações de consumo, e o princípio da informação. Traduzindo esse juridiquês para o português, não é difícil entender o raciocínio. Eu repito isso em todas as palestras que a gente vai conversar com os pequenos, porque é importante que vocês saibam as obrigações que vocês têm com o consumidor, porque cada processinho que você tem espalhado no Brasil é uma receita sua que vai sair. E os grandes estão acostumados com isso. A gente brinca lá no escritório que marola não vira transatlântico, mas barquinho vai a pique, barquinho vira. Então os pequenos precisam estar mais compliance, mais de acordo com a legislação do que os grandes. E esses princípios são interessantes, porque ele já vai nortear essa relação. Primeiro você tem que encarar o consumidor como o vulnerável desta relação, porque a lei faz isso e o juiz vai fazer isso na hora de julgar o seu caso. O consumidor é o mais fraco, você tem que tratá-lo dessa forma. E isso é o que a lei determina. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor pede para você tratar o consumidor, eu sei que é pesado o que eu falo, mas é para ver se fica gravado na cabeça de vocês, e alguns já vieram comentar comigo, falaram assim, eu não esqueço aquilo que você fala, porque eu já ouvi em outra palestra. Você tem que tratar o consumidor como se ele fosse um perfeito imbecil. É o idiota que não sabe o que está fazendo. Se você tratar ele como uma pessoa que não tem a mínima noção do que está fazendo, você vai ter uma grande chance de não ter problemas futuros com uma reclamação com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Ele é tão idiota que se ele der um aceite no termo de uso, no termo de devolução, não quer dizer necessariamente que você vai ter que cumprir aquela regra. porque aquilo que ele assina não necessariamente tem validade. Ah, mas aí fica difícil, Márcio. Mas ninguém falou que ia ser fácil. E estamos no Brasil. O Brasil tem Código de Defesa do Consumidor. Hoje eu estou passando por um processo de explicar para um grupo suíço e um grupo chinês o que é Código de Defesa do Consumidor. Não é uma tarefa muito fácil. Ela é uma legislação importante no país, mas ela tem um viés um pouquinho mais vermelhinho. Ela considera algumas coisas que não é tão liberal assim. Mas é o que tem para hoje, é o que vocês vão ter que lidar. Então trate o consumidor como alguém que não tem muita noção do que está fazendo. Ah, mas então o termo de uso não é importante? Eu não disse isso. O termo de uso é extremamente importante. O termo de uso, eu brinco que é como se fosse goleiro. Goleiro não ganha jogo. Mas se você não tiver, você perde. Exceto, é óbvio, o glorioso Rogério Senne que ganhava jogo. Mas eu não vou entrar no mérito, a gente não vai discutir essa questão agora. Até porque como treinador, digamos que a moral não está tão alta assim. Bom, o princípio da boa-fé é justamente você agir de boa-fé com esse consumidor de forma proativa. Esse consumidor não sabe muito bem o que está fazendo. E às vezes é interessante que você aja de boa-fé, que você antecipe coisas que são importantes naquela relação. O exemplo que eu costumo dar, um dos exemplos, é da Netshoes. A Netshoes faz aquilo que no escritório a gente chama de propaganda negativa. Ela explica para que serve aquele tênis, mas ao final ela fala, esse tênis não serve para isso, não serve para aquilo. Se for comprar o produto para fazer tal coisa, não é esse produto que você tem que comprar. Isso é boa-fé objetiva. É um exemplo de você agir de forma proativa, porque esse consumidor é vulnerável. E você só vai vender para ele o que de fato ele quer comprar. Por último, você tem o princípio da informação. O código tem vários artigos que diz que você tem que informar de forma muito clara e ostensiva tudo o que foi relacionado a essa oferta que você está fazendo. Portanto, as informações precisam ser extremamente descritas e claras, porque uma única informação que falte é o suficiente para você perder um processo lá na frente. Então, as empresas que estão de acordo com a legislação colocam tanta descrição do produto e serviço, não é à toa. Aquilo não é bonito, aquilo não é agradável, aquilo não converte venda, mas faz por uma obrigação legal. Muito bem. Nós temos também, além do Código de Defesa do Consumidor, o decreto que regulamenta o e-commerce. Para as relações de consumo. Quando a gente fala regulamento e-commerce, parece que é tudo. Não, ele é uma extensão do Código de Defesa do Consumidor. Ele tem ali algumas coisas relacionadas a atendimento, que ele precisa ser facilitado ao consumidor. Ele fala do respeito ao direito do arrependimento. Esse direito de arrependimento, não adianta você querer reduzir no termo de uso. Não adianta você dar uma de malandrão, porque tem uma boa fé objetiva e falar, ah, não, são sete dias da venda, não é da venda, é da entrega. Então, você tem que seguir aqueles princípios da boa fé, da vulnerabilidade, da informação, quanto ao direito de arrependimento também. O arrependimento, ele pode ser exercido de forma online. Então, o mesmo canal de venda tem que ser pelo menos um dos canais de arrependimento. Não adianta você fazer, como alguns e-mails faziam lá no início, ah, para você se arrepender, você tem que ligar no telefone e tal, das 10 às 11 da manhã, de terça e quarta, e falar com a Juliana. Se a Juliana faltou, não dá. Se não ligar nesse horário, não dá. Não é isso. Isso não é boa fé objetiva. Isso não é tratar o consumidor como um vulnerável ou o mais fraco dessa relação. Perfeito? Tem também a identificação completa dos vendedores. Você precisa identificar quem você é. Razão social, CNPJ, endereço. Eu estou aqui passando o que está na lei. Não quer dizer que eu concorde, tá, gente? Porque tem algumas coisas de questão de segurança mesmo. Às vezes você vai passar o seu endereço e o consumidor vai lá bater na sua porta. Mas é o que você tem que fazer. Você precisa colocar isso no seu site. Aliás, não é só no site. Cuidado com algumas matérias que vocês leem que não é no e-commerce Brasil. Senão ela estaria completa. Na verdade, a lei fala para você colocar em todo o material de oferta do produto. Ele não fala site. No seu e-mail marketing deveria ir o CNPJ. E a sua razão social. Quantos cumprem isso? Poucos. O PROCON teria direito de autuar? Teria. Aí vai de você correr o risco ou não. Mas a lei fala em qualquer oferta online. Então se você mandou lá um e-mail marketing, é uma oferta online. Tá bom? O pessoal do marketplace, no caso de vocês, precisa colocar ou do marketplace e ou do vendedor também. Identificar direitinho. Regulamento das compras coletivas. Tem lá algumas normas específicas para compras coletivas. Algumas regras específicas quanto ao número de compradores do lote, o prazo, o valor. Tudo isso tem que ficar muito claro, seguindo o princípio da informação. Obrigatoriedade de informar mediante o cancelamento da instituição financeira. Então cancelou a compra, informe diretamente o cartão de crédito, sua administradora de cartão de crédito. Essa é uma obrigação que vocês têm. Alguns e-commerce têm um problema de fazer a prova disso. Porque você praticamente não fica com nenhum protocolo hoje em dia. Hoje tudo é feito via plataforma. Mas não tem muito o que fazer. Deve ter na plateia, mas a gente não vai se indispor aqui, porque eu já tenho alguns probleminhas. Mas aí é uma questão de opinião. Porque a gente defende os interesses do e-commerce. Algumas administradoras de cartão de crédito eu acho que são um pouco leoninas ou truculentas, às vezes, com o próprio e-commerce. E eu não tenho problema nenhum de me manifestar com relação a isso. Eu acho uma atrocidade jurídica, já disse isso num artigo e num evento, o chargeback. Acho um absurdo o lojista ficar com 100% do prejuízo do chargeback. Essa conta deveria ser dividida com as administradoras de cartão de crédito. Existem ações que questionam justamente isso, mas essa é só a minha opinião. É lógico que com essa opinião eu sei que eu nunca vou advogar para uma administradora de cartão de crédito. Mas a vida é feita de escolhas. Muito bem. Obrigatoriedade de gerar protocolos e contratos para impressão. Essa é outra regra que tem, porque a gente segue. Mas que vocês precisam saber, porque o risco é assumido de forma intencional. Assumir risco sem saber, isso é coisa de amador. Está na lei que você tem que mandar uma minuta do contrato da venda que você fez. Um contrato digital em PDF. Ninguém faz isso. Ninguém não. No caso, a Decolar faz. Qual foi outra que eu vi que faz? Não vou me lembrar. Mas normalmente, quando a gente fala de prestação de serviço, tem uma tendência de você mandar a minuta do contrato. É lógico que não faz sentido você mandar a minuta do contrato se ele comprou, sei lá, canetas na Staples ou na Calunga. Não faz muito sentido. Mas está na lei, você deveria mandar ali um resuminho. A gente no escritório orienta a mandar pelo menos um resuminho da compra, que é algo que vocês já fazem na confirmação da venda que foi feita. Então, vale a pena só ficar esperto aí, que tem o decreto, tem algumas regrinhas lá, que vale a pena seguir e entender. O pessoal do e-commerce Brasil, desta vez, perguntou para vocês quais eram os assuntos que, de repente, seria interessante a gente estar tratando aqui. Fora essa introdução que eu sempre faço, porque é o básico. Vocês saberem o que é uma relação de consumo, saber de algumas coisas triviais do Código de Defesa do Consumidor e alguns pontos do decreto. Daqui para frente, são pontos específicos que vocês, o mercado, apontaram para a gente estar aqui tratando. A primeira delas, dentro dessas questões, é a questão da venda casada. O que é venda casada? O pessoal do escritório colocou aqui, justamente, a pipoca e o cinema, porque isso é um caso clássico de venda casada. A venda casada é quando você, para comprar um produto ou um serviço, você é obrigado a comprar outro. Então, no caso dos cinemas, um tempo atrás, você só podia comprar a pipoca do cinema. Você não poderia entrar com comida que não fosse a do cinema. E isso, o Ministério Público entrou com uma ação e foi considerado venda casada. Então, venda casada, ela tem uma definição na lei, onde ela veda o fornecedor do produto ou serviço, condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à compra de um outro produto ou serviço. Isso vem acontecendo, ou pelo menos a gente identificou em alguns e-commerces, onde para comprar um, você tem que comprar o outro, ou para comprar em uma quantidade, você tem que comprar o outro produto. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso para não caracterizar a venda casada. Um alerta para vocês, vocês, como e-commerce, é um setor do comércio mais fácil de ser fiscalizado. Isso eu ouvi do próprio Procon do Rio de Janeiro, por uma razão óbvia. Eu não preciso ir lá na loja, basta entrar no site. Então, saber se você está tendo boas práticas jurídicas na operação de vocês é muito fácil. Basta eu entrar e eu vou verificar o que você está fazendo ali e eu consigo te autuar sem mesmo ir até a sua empresa. O Inmetro fez isso no ano passado, pouca gente aqui sabe, mas o Inmetro tem uma norma específica para o e-commerce, acho que a gente vai tratar rapidamente aqui, que todo produto que você vende que tem o selo do Inmetro, por essa norma, você tem que colocar o selo do Inmetro no site também. O consumidor tem que ver que aquele produto que ele vai comprar tem também especificações do Inmetro. O Inmetro começou a soltar um monte de autuação porque o e-commerce não seguia essa norma que já existia lá atrás. Aqui é só um exemplo, a própria Caixa Econômica Federal foi condenada a pagar uma indenização justamente pela prática de venda casada. Isso ainda continua acontecendo, mas de uma forma velada, aquela história do abre a conta aqui comigo, vamos criar um relacionamento, compra uns produtinhos e aí pode ser que a gente aprove seu financiamento lá na frente. Nada mais é do que uma forma de vincular a venda de um produto ou de um serviço a outro produto ou serviço que você queira comprar. Direito de arrependimento. Direito de arrependimento, apesar de ser algo antigo, ainda é uma preocupação. E como eu disse, no projeto de reforma do Código de Defesa do Consumidor, é uma preocupação que pode piorar. O escritório, acho que há dois, três anos atrás, foi contratado pelo Sebrae Nacional, por notório saber, para dar a opinião, um parecer, que na verdade virou um negócio desse tamanho, para a gente criticar todas as leis existentes e propor novas leis para melhorar o ambiente do e-commerce. Um dos pontos mais atacados nesse trabalho que a gente fez, foi justamente o direito de arrependimento. O direito de arrependimento da forma que ele existe no Brasil é muito complicado. É muito complicado pela simplicidade que ele é tratado. Simplesmente existe lá uma norma, que está prevista no artigo 49, dizendo que o consumidor pode se arrepender do produto ou do serviço, quando ele não é uma compra presencial, em sete dias. Ponto. Sem exceções. A gente identificou, na verdade, que você tem certas situações que elas não deveriam ter o direito de arrependimento. E isso não está previsto em lei. Todo mundo pode exercer o direito de arrependimento. E justamente por a gente estudar muito o assunto, o escritório tem, o escritório também em Nova York, que trata dessas questões internacionais do e-commerce. E a gente teve acesso a vários projetos de lei que existem na União Europeia, de reforma de algo que já existe, que é a diretiva 97, que é muito antiga, para ampliar as exceções do direito de arrependimento. Então eles já têm o direito de arrependimento, com exceções, e eles estão querendo ampliar essas exceções. Lá eles não chamam de direito de arrependimento, eles chamam de direito de rescisão. Nesse direito de rescisão, tem alguns pontos bem interessantes. Porque, qual é a problemática? No Brasil, como não tem exceção, todo mundo pode exercer o direito de arrependimento. Só que, como é que eu vou exercer o direito de arrependimento se o que eu vendo na minha loja é conteúdo digital? Então você baixa a música, ou baixa o filme, e você tem sete dias para se arrepender. Não me parece razoável. Eu vendo comida. Aí você compra comida, e você tem sete, teoricamente, pela lei, você tem sete dias para se arrepender. Sexshop. Outro dia vieram me perguntar, mas e sexshop? Aplica ou não aplica o direito de arrependimento? Olha, o direito de arrependimento não tem exceção. Como é que eu trato essa questão? Lá, então, tem exceções, existem exceções. A regra é um pouco mais extensa do que a nossa. A gente tem sete dias corridos a partir da entrega. O deles são sete dias úteis. Coisa interessante que daria para a gente pleitear, o custo de logística reversa é do consumidor. Aqui a gente já vende a frete zero. De graça. E ainda quando o cara se arrepende, ainda você tem que trazer de volta o produto. Lá não. Lá o consumidor paga. Pensa duas vezes antes de comprar, porque se for fazer, vamos fazer uma compra segura. Não é... Ah, eu vou ver se eu gosto. Se eu não gostar, eu devolvo. Tudo bem. Deixar muito claro aqui, porque algumas pessoas de marketing ainda vão falar, não, mas isso é interessante para mim. Ok, você pode continuar fazendo. É um diferencial. A gente só quer que a lei preveja algo, mas se você quiser fazer algo em benefício do consumidor, está livre para fazer. Não tem problema nenhum. E quais são as exceções aqui? Pelo menos o que a gente achou interessante trazer para vocês. Salvo acordo em contrário, o consumidor não pode exercer o direito de rescisão, previstos nos seguintes casos. de prestação de serviço cuja execução tinha tido início com o acordo do consumidor antes do término do prazo de sete dias. Em outras palavras, é... Se o serviço ou produto já foi vendido e consumido antes de sete dias, é óbvio que eu não tenho o direito de arrependimento. É uma coisa que me parece óbvia, mas não está dentro da nossa legislação. O serviço já foi prestado, só que foi prestado antes dos sete dias. É óbvio que ele não pode se arrepender daquela compra. Isto já resolveria grande parte dos problemas do direito de arrependimento aqui no Brasil. Próximo. De fornecimento de bens ou de prestação de serviço cujo preço dependa de flutuação de taxa de mercado financeiro. Você fez a venda de um produto que está vinculado ao dólar. Ele não pode se arrepender quando de uma hora para outra o câmbio estourou. Isso é importante para quem trabalha. A gente fez um trabalho muito grande, acho que... Eu não vou poder divulgar o nome. Mas um marketplace internacional muito grande no Brasil. Uma das grandes preocupações era justamente essa taxa de conversão. O que o consumidor comprou não é o mesmo câmbio que você vai enviar para o seu fornecedor lá na China, nos Estados Unidos. Então, quando tem flutuação, o consumidor não pode se arrepender. De fornecimento de bens confeccionados de acordo com especificações ou personalizados. Eu tive duas consultas neste sentido. Um era um grupo de Pernambuco que eles vendiam online. como é que chama aquilo? Eu ia falar hot tub. Ofurou? Só que era sob encomenda. Então, com especificações, dependendo da sua construção. Então, ele fazia o tamanho que você queria. Banheira também. E aí, depois, a pessoa tinha sete dias para se arrepender. Você construiu tudo aquilo com as especificações e medidas que o consumidor te mandou e ele ainda poderia se arrepender. No caso aqui, da exceção, não seria o caso. E o outro era de um pessoal, e-commerce pequenininho, que fazia produto personalizado. Então, você imagina, você comprou algumas canecas com a foto do seu filho. Aí, depois de sete dias, você se arrepende. Quem que vai comprar a caneca com a foto do seu filho? Quer dizer, o logista vai morrer com aquele prejuízo. Então, seria uma das exceções. de fornecimento de gravação de áudio e vídeo. Aqui é o conteúdo digital que eu dei como exemplo. Não tem como você se arrepender da venda de um conteúdo digital. Vamos lá. Bom, então, aqui é só mais uma daquelas observações chatas minhas, de que o setor realmente precisa se unir para pressionar o legislador, aproveitar a oportunidade que agora eles estão discutindo, a reforma do CDC, e, de fato, colocar algumas exceções aí no direito de arrependimento, porque senão vocês vão continuar vivendo as mesmas coisas. Só vou dar um exemplo para vocês. A Vivi falou que o pessoal da Azul está por aqui. Então, o pessoal da Azul, da TAM, o pessoal fez um trabalho forte lá em Brasília. Tem uma exceção no direito de arrependimento na proposta. Compra de passagens aéreas, não vai ser possível você exercer o direito de arrependimento. Então, vamos aproveitar que o pessoal já conseguiu e vamos estender para outros setores, porque há a possibilidade. Não precisa ser tão grande quanto uma TAM, uma Azul. Eu acho que, se a gente se unir, a gente consegue passar algumas coisas. Pelo menos a porta já foi aberta. Limitação de compra. Essa é outra pergunta que fizeram para o pessoal do e-commerce Brasil. Eu posso limitar quantidade? Isso poderia ter algum problema? A princípio, você pode limitar, desde que você informe de uma forma muito clara para o consumidor, que ele tem direito a X unidades. Você pode fazer isso, mas você tem que ter uma preocupação muito grande com relação a deixar isso muito claro para o consumidor. Até porque a gente separou um julgado que tem aqui do STJ, onde a ministra, ela disse que, mesmo não tendo essa clareza toda no termo lá do e-commerce, se é uma relação de consumo, que vocês agora já sabem que é uma relação de consumo, se a quantidade for muito alta e não for plausível que uma família compre aquela quantidade, você começa a questionar se aquela compra foi uma compra para o consumidor final ou se de repente é para a revenda. Então, tem sim alguns e-commerces que têm essa preocupação de vender uma quantidade muito grande para um determinado comprador. Muito bem. Então, se houver aviso claro da quantidade máxima de produtos disponibilizados para cada consumidor e se este limite estiver dentro da razoabilidade, a limitação é possível. Outra pergunta que fazem com frequência é posso limitar a venda para determinadas regiões mas, sim, desde que fique tudo muito claro, princípio da informação, princípio da vulnerabilidade, princípio da boa-fé. Não vendo para determinada região. Isso não é discriminar essa região, não é, não tem, porque hoje se fala muito, discriminação, quase tudo. Não, gente, eu só estou deixando claro que eu não vendo para determinada localidade. Para uma questão de logística, ou seja lá o que for, se você avisar previamente, não vejo problema. Uma pergunta um pouco mais sensível juridicamente, mas que ela também é feita. Posso aplicar preços distintos para regiões diferentes? Aí complicou. Como na minha área não tem sim e não, existem muito mais do que 50 tons de cinza, depende. Resposta clássica de advogado. Aliás, eu acho que foi o último artigo que a gente escreveu para o e-commerce Brasil, sobre geopricing, se eu não me engano, se não for a última, é a penúltima, lá está toda a explicação jurídica do porquê. Pode, mediante algumas condições muito claras que você tem que deixar ali. Envolvendo qual é o custo que você tem dentro da operação e tudo mais. então é possível, mas você tem algumas regras que precisam ser seguidas. Muito bem. Lei do preço do Paraná. Estou me sentindo um mensageiro do caos aqui, como diz o outro. A lei do preço do Paraná é uma lei relativamente recente. Ela estabelece que você precisa colocar o histórico de preços dos produtos e serviços veiculados como promoção nos últimos seis meses. Qual que é a regrinha aqui? Primeiro que o Estado do Paraná ele criou uma lei que regulamenta o que é promoção. Promoção é tudo aquilo que você aplicar o preço abaixo de 20% do preço que você praticava e você usar o termo promoção. Então a partir de agora o Estado diz que você não pode usar o termo promoção para qualquer coisa. você só pode usar o termo promoção se você der um desconto de 20%. E se for online não basta isso. Se você usar o termo promoção eu não só quero saber que você deu desconto de 20% sobre o preço praticado como eu quero o histórico de preço do produto nos últimos seis meses. seu concorrente vai saber exatamente qual que era a sua prática de preço nos últimos seis meses. Você vai ter que gastar um dinheiro violento em fazer todo esse controle seu back office vai ter tudo isso vai ter que controlar tudo isso. Se chamado a comprovar você vai ter que comprovar tudo isso. Então como é que você vai comprovar que o preço praticado era XYZ nos últimos seis meses. e se você tiver uma quantidade absurda de produtos dentro da sua loja e você der 20% na loja inteira você tem que fazer o controle da loja inteira. Está fácil, não é? O detalhe é que tem um projeto de lei para que essa lei ela vire uma lei federal. Porque a boa notícia é que isso só se aplica para os e-commerces que estão com o CNPJ no Paraná. Ah, então eu não preciso cumprir a regra se eu estou em São Paulo? Não, não precisa. Não é porque você vende para o Paraná que você tem que cumprir essa regra porque por uma questão de competência que a gente chama territorialidade o Estado do Paraná só consegue legislar nesse caso, graças a Deus dentro do Paraná. Aliás, eu assumo aqui porque eu tenho algumas posturas um pouco polêmicas. Estado do Paraná Bahia e Rio de Janeiro são estados complicados quando se fala de venda online para esses estados. Estado do Paraná tem uma postura extremamente forte de legislar a favor do consumidor. Então ele tem esta lei do preço ele tem um outro enunciado que a gente vai ver aqui que ele quase que coloca uma multa caso você entregue. É o que a gente chama de dano moral presumido. atrasou vai ter que pagar uma multinha. O Estado do Rio de Janeiro não tem uma legislação tão pesada mas o judiciário carioca é pesado demais quando a gente fala de consumidor. E o Estado do Rio também é um problema para o e-commerce a gente pode colocar assim fora o problema de logística que não vai entrar no mérito porque não é jurídico que o e-commerce ele sofre com o Rio de Janeiro por uma eficiência do Estado do Rio. O Estado do Rio é o Estado com o maior número de juizado especial por habitante. Eu brinco que o carioca quando vai comprar um pãozinho ele já entra ali com um processinho uma reclamaçãozinha no PROCON ou no GEC porque já está no caminho ele já vai encontrar uns três juizados especiais no meio do caminho. E Bahia também Ceará Ceará sofre muito com fraude infelizmente o e-commerce sofre muito com fraudes que comprovadamente vem do Estado do Ceará. Outro dia a gente fez um evento só sobre questões de fraude contra o e-commerce e a cidade de Sobral é quase que parte da economia local infelizmente fraudar o e-commerce. Muito bem. Outro problema do e-commerce que vale a pena vocês lembrando que a palestra aqui tem como foco alertar os pequenos então os pequenos e-commerce precisam saber de suas obrigações e dos seus problemas e das suas dificuldades jurídicas no dia a dia é por isso que a gente está apontando aqui talvez a gente não esteja trazendo novidade aos grandes mas os pequenos precisam saber do que eles vão ter que encarar no dia a dia. Uma das questões é o direito de reclamar o direito que o consumidor tem de reclamar. Hoje vivemos numa sociedade onde todo mundo se manifesta a internet dá o direito de você se manifestar de você falar só que as pessoas às vezes perdem um pouco o controle disso. Eu cito um exemplo uma situação que eu vivi ela está documentada então se quiserem ver o meu sofrimento ela está no YouTube eu fui chamado para participar de um evento na Globo News um programa chamado entre aspas na Globo News esse programa alguns de vocês podem pode já eventualmente ter assistido então conhece eles pegam um evento um fato do dia e levam especialistas para discutir o assunto nesse programa. Naquele dia o presidente da Google tinha sido preso porque eles optaram por não tirar um vídeo do ar e o juiz mandou prender. Então está na internet aí o pessoal pode consultar e qual que foi o dilema ali do debate? O dilema era justamente a liberdade de expressão no meio digital. então o jornalista da Globo entendia que retirar um vídeo da internet era uma afronta ao direito de informação a liberdade de expressão e eu fui junto com um outro especialista na verdade o Renato Opsi Blum e a gente estava ali se manifestando e eu tenho as minhas posições e aliás eu estava com outra concorrente aqui a Patrícia Peck e a gente estava justamente falando isso a gente como advogado professor e cidadão nós vivemos um dilema porque às vezes as três opiniões elas são diferentes a minha opinião como cidadão é um como advogado é outro e como professor acadêmico é outra completamente diferente mas lá eu estava numa postura mais acadêmica digamos assim e eu falei para ele olha mesmo o direito de liberdade de expressão ele tem limites e o jornalista muito bem qualificado tinha um argumento muito forte Márcio não existe liberdade com limitação senão não é liberdade é liberdade de expressão eu falei sim eu acho que a gente usa o termo errado porque a gente não tem isso no Brasil liberdade absoluta plena de expressão é o que você tem nos Estados Unidos ao ponto de ter uma atrocidade de aceitarem um grupo chamado Ku Klux Klan se é isso que você quer ok eu entendo mas não é esse país que você vive no nosso país você tem liberdade de expressão desde que você não infrige um direito de terceiro que direito direito a honra direito a imagem então isso também tem que ser preservado e quando a gente fala de e-commerce isso vem acontecendo tem consumidores que vem sendo até processados e condenados a pagar indenização para as empresas por abusarem do seu direito de reclamar por coincidência semana passada o pessoal da rede TV estava fazendo uma matéria sobre denúncias online e aí ela juntou denúncia com reclamação e ela queria abordar essa questão das pessoas denunciarem nas redes sociais e o que eu expliquei tudo é salutar é importante desde que seja verdadeiro e usado com passimônia porque o seu direito acaba quando começa o do outro isso eu aprendi não foi nem na faculdade de direito a dona Cleide vocês já conhecem o Pedro Manuela a dona Cleide minha mãe me ensinou isso muito antes de eu frequentar a faculdade de direito esses direitos estão previstos no artigo 220 o artigo 5º da Constituição do Código Civil tem súmula aqui é um caso justamente onde uma consumidora teve que indenizar uma empresa pelo abuso no direito de reclamar aqui também reclamações na internet podem levar a processo contra clientes o último evento que a gente fez com o e-commerce Brasil foi só sobre o abuso de direito de reclamar aqui um hotel ele intimou de fato uma consumidora a tirar um conteúdo também abusivo nessa entrevista para a RedeTV eu dei dois exemplos que eu vivenciei um é um cliente grande nosso de produtos alimentícios uma menina do interior do Rio de Janeiro ela postou um vídeo onde teoricamente teria um inseto dentro desse produto alimentar que eu não vou falar qual que é que vocês já vão saber e a pessoa que é a fundadora da empresa fala assim doutor não tem como vem cá ele me levou até a fábrica eles tem um forno está vendo a temperatura disso aqui a patinha do bicho não estaria intacta do jeito que está no vídeo não tem como a gente então você tem certeza eu tenho certeza absoluta meu processo não tem como você ter um inseto na produção do meu produto não desse jeito que está colocado lá a gente notificou entramos em contato e ela assumiu que de fato ela bolou o vídeo lógico que estava com medo só para ganhar likes no facebook imagina o que isso pode fazer de estrago na imagem de uma empresa tem um outro consumidor que ele percebeu que toda vez que ele reclamava de um restaurante ele ganhava dois o jantar para duas pessoas ele então reclamou sete vezes até o restaurante se tocar que tudo aquilo era só para se beneficiar então tomar um pouquinho de cuidado aí porque consumidor brasileiro é brasileiro e como todo não bom brasileiro mas como estou generalizando aqui gente não preciso terminar o raciocínio vocês sabem muito bem do que eu estou falando então bem a indústria do dano moral é um outro problema tudo se fala em dano moral Paraná aí vem com esse enunciado ele diz que na hipótese de demora ou não entrega do produto o e-commerce tem que pagar uma indenização juridicamente para nós isso só é igual menas sabe quando fala menas que dói no ouvido dano não se presume dano tem que ser comprovado ou teve dano ou não teve dano a gente teve um caso lá do Rio de Janeiro a gente atende uma grande loja de cosméticos e a moça comprou um shampoo o shampoo atrasou dois dias ela pediu sete mil de indenização a advogada do escritório que ia fazer defesa ela ficou indignada ela falou doutor se fosse produto para chapinha eu até entendo dois dias sem chapinha não dá mas lavar lava com qualquer coisa mas como é que você vai presumir um dano numa situação dessa o dano tem que ser comprovado e você tem que viver isso no dia a dia tem um artigo nosso sobre danos com relação a entrega tem um outro que chama dano moral presumido que são artigos publicados na revista do e-commerce Brasil quem tiver interesse vale a pena dar uma olhada imetro imetro está aqui para lembrar vocês dessa regrinha pouca gente sabe precisa colocar o selo do imetro na página se você vendiu um produto que tem o selo do imetro imetro autua ele entra na sua página ele viu que você não tem o selinho lá na página ele vai mandar uma multinha para você pagar e não é tão multinha assim tá bom Procon do Rio de Janeiro tem uma regra para o estado de Rio de Janeiro que você é obrigado se você tiver CNPJ no Rio de Janeiro a colocar o link do Procon do Rio de Janeiro na primeira página do seu site você se matando para trazer gente para o seu site você põe o link para ele sair ainda para reclamar tá tranquilo então tem essa regra lá qual é a boa notícia pelo menos essa só para o pessoal que tem CNPJ no Rio porque pelo mesmo motivo o Rio de Janeiro não pode legislar para fora tá bom esse não tem projeto de lei federal para virar uma regra federal não tá muito bem estou aberto aí eventuais dúvidas estamos com um minuto antes do término do meu tempo gente o Márcio ele vai estar no fórum outra vez o ano passado ele fez uma palestra que é uma das mais vistas lá no portal e-commerce Brasil que foi sobre abuso dessa indústria de reclamação que está lá e ele vai estar de novo esse ano no fórum palestrando é um dos palestrantes nossos recorrentes com relação a isso os artigos deles na revista depois nós publicamos isso no portal então ele está sempre aberto a nos orientar a entender essa maluquice que o pessoal anda criando para legislar sobre nós Márcio mais uma vez muito obrigada querido vamos para ele pessoal obrigado obrigado